O próximo debate presidencial na televisão será realizado por um conjunto de veículos de comunicação que reúne SBT, CNN, Estadão, Rádio Eldorado, Veja Terra e Rádio Nova Brasil para discutir o futuro do país, há quase uma semana das eleições de 2022. Quer acompanhar o encontro dos candidatos? Então saiba mais detalhadamente sobre o programa. O debate acontecerá no próximo sábado, dia 24, a partir das 6h15 da tarde, no estúdio do SBT em São Paulo. A transmissão poderá ser acompanhada pelas emissoras do PUD Comunicações, bem por suas redes sociais, que contarão com informações de bastidores e comentários. Todos os candidatos e partidos com representação mínima de cinco deputados no Congresso Nacional foram convidados. Isso inclui o líder das pesquisas Lula, o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, além de Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, Felipe Dávila e Padre Kelmon. De acordo com a última pesquisa, realizada pelo IPEC, na última segunda-feira, dia 19, o ex-presidente Lula lidera as intenções de votos. No entanto, ele decidiu não ir ao debate do SBT. Os demais presidenciáveis confirmaram presença na emissora de Silvio Santos. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!